Adalberto Silva, que comandou o Conselho Administrativo da TACV entre junho de 2000 e fevereiro de 2001, foi ouvido por mais de três horas pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a sua gestão. No que se refere ao excesso de pessoal, o ex-PCA Adalberto Silva confirma esta afirmação, entretanto discorde de que a empresa trabalhava em péssimas condições financeiras. É claro que havia excesso pessoal, tanto é que, eu já disse aqui, que havia um programa de redução de pessoal dentro do processo de privatização, que estava estimado em mais de 500 mil contos, e que o Estado assumia uma parte, a companhia assumia outra parte, que só em 2000, a TACV, gastou mais de 200 mil contos só com esse programa. Que a companhia sempre esteve em crise financeira. Isto não é verdade. Teve momentos de dificuldades, como eu disse, momentos de dificuldades no fim da década de 80, derivado de algum crescimento que a companhia conseguiu na altura e com algum problema de gestão. Depois, teve um período extraordinário de expansão, que a companhia distribuía dividendos ao Estado. A companhia remunerava férias e, dependendo da situação da companhia, havia sempre uma remuneração complementar. Quanto ao número de aviões e dos voos internacionais, Adalberto Silva diante que, na altura, havia uma frota razoável e que havia também voos internacionais para Estados Unidos, Senegal e Gâmbia. Portanto, era uma frota de cinco aviões, um Boeing, três ATRs e um T-NOTER. Tirando o T-NOTER, todos os outros quatro aviões eram aviões novos. Não é verdade que na altura já não havia ligação com os Estados Unidos, não é verdade. E com a sub-região, portanto, até essa altura, todo historial de TRCV, portanto, tinha sido até voos para Dakar e Gâmbia. No que toca a venda dos aviões casa, o ex-especial diz que no seu mandato teve a informação de que a guerra no Congo prejudicou as negociações. Já sobre a carta que cerca de 22 trabalhadores na época enviaram ao ex-primeiro-ministro José Maria Neves que cariam algumas melhorias laborais, Adalberto Silva diante que não tinha conhecimento desta carta na época e que estranhou os motivos da sua existência, entretanto, avança que a parte do pessoal que era mais reivindicativa eram os da cabina e que, no entanto, era a parte que a companhia mais gastava em termos de despesas do pessoal, mas que, com algumas negociações, conseguiram reduzir estes custos de 14%, na área da manutenção de 10% e nas despesas de escala de 17%.